Caminhão elétrico trolleybus é a solução para o futuro do transporte? Um dos maiores problemas em eletrificar caminhões é o peso e tamanho das baterias, mas, parece que descobriram uma solução inusitada para esse problema, isto é, transformá-lo em um trolleybus, podendo usar tanto o motor convencional a combustão interna a diesel, como também o motor elétrico.